Candura é a nossa empresa, a Candura Piracicabana. Manda um abraço. Dona Judite, ô dona Judite, faz um cafezinho bom na Candura, né? Dona Judite faz parte da equipe da Candura, que produz os produtos que facilitam a vida da dona de casa, facilitam a vida do dia a dia aí em sua casa. Olha quantos produtos que a Candura produz e vende pro Brasil inteiro. 35 anos de Candura, 35 anos trazendo qualidade não só para Piracicaba, hoje pro Brasil inteiro. E ó, daqui a pouquinho, América do Sul, hein? Pra toda América do Sul inteira aí produzindo com qualidade produtos feitos na cidade de Piracicaba. Olha que legal, vamos falar da água sanitária? Água sanitária da Candura com cloro ativo. Gente, essa água sanitária, ela é muito vendida na nossa região e não é à toa. Além do bom preço, a qualidade do produto, a qualidade do produto, ela traz a satisfação. A nossa amiga Tereza, ela falou assim, Neto, eu comprava um outro aqui que come e passava vendendo, aí deixou tudo amarelo, ficou tudo amarelo. Aí tive que comprar a Candura pra resolver, tá vendo? Então vá direto ao produto que realmente resolve a vida da dona de casa. Vá direto no mercado e procure pela marca Candura. Com ação alvejante e desinfeitante, é o cloro ativo, a água sanitária da Candura, tá bom? Água sanitária da Candura. Você encontra os supermercados aqui da nossa cidade e também da região, tá bom? Marca de qualidade, marca com garantia, é a marca Candura.